Gente, olha, uma ação rápida da polícia ajudou aí a recuperar um veículo furtado, poucas horas depois dele ter sido furtado, hein? Vamos ver. Olha, Rôder, de acordo com as informações policial, a polícia militar foi acionada a comparecer próximo à Praça Comunicida, que é a Praça Adaiacal, na manhã de hoje, onde teria ocorrido um furto de veículo. No local, em conversa com a vítima, o homem de 60 anos, este relatou que estava em sua residência, aguardando a chuva cessar para sair para o trabalho, por volta das 4 horas da madrugada de hoje, momento em que ouviu um barulho de funcionamento de veículo e reconheceu como sendo o seu carro. Saiu do interior da residência constatando o furto do seu automóvel, um Gol Flacas CHR 8158, acoplado com uma carretinha de reboque sem placas. Nesse momento, ligou para a polícia e pegou uma motocicleta e saiu também em diligência, no intuito aí de localizar o seu carro. Os policiais, ao tomar conhecimento e temendo também que o veículo pudesse ser utilizado para a prática de outros crimes, passaram a realizar patrulhamento pela cidade de imediato ali no intuito de encontrar o veículo e também, principalmente, o autor do furto. Com o apoio de outras forças policiais, de outra equipe policial, o carro foi encontrado abandonado próximo a um clube na cidade. Logo em seguida, o proprietário do veículo, juntamente com a sua esposa, chegou ao local, no momento que o carro foi imediatamente devolvido ao seu dono e o boletim de ocorrência foi registrado. Ainda bem que um trabalho rápido, uma ação da polícia, juntamente com o proprietário, conseguiu reaver esse veículo que foi furtado aí na madrugada de hoje aqui na cidade. Bem, por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.